Olá amigos, espero que vocês estejam bem. Nos encontramos mais uma vez para um novo vídeo. Desta vez, vamos falar sobre teclado para jogos. Se você é um fã de videogames, sem dúvida irá apreciar esse acessório. Graças a eles, você terá uma velocidade de retorno de chave mais constante e mais rápida. Além disso, é confortável de usar e promete excelente desempenho. Antes de prosseguir, convido você a se inscrever no canal, caso ainda não o tenha feito. Lembre-se também de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se você estiver pronto, eu o convido a descobrir os 7 melhores teclados para jogos de 2021 da Amazon. Vamos começar esta apresentação com o modelo da marca Empire Game. Este teclado para jogos foi projetado por um grupo de jogadores apaixonados. É composto por 105 teclas semi-mecânicas. São fabricados em material de alta qualidade, resistentes a impactos e ao desgaste. Entre as 105 teclas que compõem o teclado, você possui 19 teclas anti-fantasmas muito práticas. Elas permitirão que você pressione todas as teclas simultaneamente, sem causar erros de interpretação. O teclado também é composto por 12 combinações de teclas multimídia. Elas o tornam fácil de usar, seja para jogar ou para trabalhar. Por meio de sua tecnologia de luz de fundo, você pode ajustar o brilho e desfrutar do efeito RGB que dá vida ao seu teclado. Este acessório é compatível com o sistema Windows XP para o Windows 10. É um teclado fácil de usar, funciona de acordo com o sistema Plug & Play e permite a sua instalação facilmente conectando através de uma porta USB. Se você é apaixonado por videogames, vai gostar do teclado para jogos GLAB Case Telerium. É um teclado de alto desempenho. Possui teclas muito responsivas e silenciosas. Você pode participar de suas várias sessões de jogos sem ser incomodado pelo barulho. Além disso, oferece a possibilidade de escolher entre 8 modos de luz variados e dinâmicos. Isso permitirá que você se beneficie de um maior conforto de acordo com as suas preferências. Você pode até customizar todas as zonas de cores do seu acessório a fim de compor o teclado que mais lhe convier. Para maior conforto, este acessório também oferece um descanso de pulso magnético. Isso permite que você adote uma boa postura durante as sessões de jogos e cuide dos seus pulsos. Além disso, incorpora ímãs que permitem prendê-lo ao teclado. Ao contrário de muitos teclados de jogos, você tem a opção de configurar 6 teclas adicionais na parte superior do teclado. Esta configuração é prática na medida em que permite ter uma vantagem considerável no jogo. Graças a essas teclas configuradas, você será mais rápido que seus adversários e poderá realizar ações complexas nos jogos. Também deve ser destacado que é forte e durável. Este teclado é feito com ABS, um material resistente a impactos. Além disso, é fácil de usar. Basta conectá-lo e ele funcionará imediatamente. Além disso, sua função anti-ghosting permite que você pressione 26 teclas simultaneamente, sem causar conflitos para suas ações no jogo. O teclado é compatível com PC, PS4 e Xbox One. Vamos continuar com o Clean Chroma, que é um dos teclados de jogos sem fio mais poderosos do mercado. Ele está equipado com retroiluminação tricromática em 3 zonas diferentes. Ele é conveniente para o uso mesmo em caso de corte de energia. Na verdade, cada tecla brilha com intensidade para fornecer iluminação suficiente mesmo no escuro. Poderá ver com mais clareza e não perder ações importantes durante o jogo. Se esse teclado é tão apreciado, é também porque é confortável. Na verdade, oferece um golpe super preciso, ideal para jogar ou trabalhar. Isso permite que você ganhe velocidade de digitação rapidamente e economize tempo a longo prazo. Além disso, é silencioso. Você pode então jogar sem prejudicar as pessoas na sala com você. Este teclado também é forte e durável. É feito de material ABS, que é resistente a impactos e ao desgaste. É a prova d'água e não se danifica com respingos de água. Você deve saber que este teclado para jogos é responsivo, rápido e oferece uma excelente velocidade de execução. Este teclado para jogos da marca Corsair é muito prático porque é resistente à poeira. Isso é possível graças ao padrão IP42. Você pode usá-lo sem se preocupar se será danificado. Incorpora retroiluminação RGB dinâmica e intensa. Ele permite que você ilumine a superfície do teclado e desfrute de um excelente brilho. Você poderá usar no seu escritório, mesmo no escuro. Este teclado também oferece seis teclas macro dedicadas, fáceis de configurar. Elas permitirão que você ative as funções e atalhos do seu Gert em um tempo muito curto. Está equipado com um prático pousa-palmas que reduz a pressão nas mãos. A sua superfície texturizada antideslizante permite posicionar bem os pulsos e desfrutar de um excelente conforto durante suas sessões de jogos. Suas 111 teclas são ágeis e silenciosas. Você apreciará o uso silencioso e as teclas digitadas. O teclado tem um relevo tátil que oferece um desempenho de jogo excepcional. Este teclado para jogos da ASUS também é um dos modelos mais interessantes da Amazon. Este revestimento de plástico é durável e forte. Também é a prova de respingos e choque, o que o torna ultra-resistente. Você pode usá-lo a longo prazo. Você também tem o direito à tecnologia NK Rollover em 16 de suas chaves. Isso permite que você desfrute de um desempenho confiável e rápido. Você não perderá nenhuma ação e poderá desfrutar de seus jogos em tempo real. Observe também que este teclado é silencioso. Você terá uma ótima experiência enquanto joga ou trabalha. Agora você pode apertar as suas teclas sem prejudicar as pessoas que estão com você na mesma sala. Este acessório também está equipado com 5 zonas de iluminação individuais e barras laterais de luz. Você pode personalizá-los de acordo com a sua preferência para fazer o teclado brilhar de acordo com a sua conveniência. Você pode baixar o aplicativo ASUS Amore Crate para controlar o seu teclado e fazer suas configurações. Ele também permitirá que você sincronize a iluminação de seus perfis de jogos. Também possui um botão de volume que permite acelerar e simplificar as configurações de som. Você também pode desfrutar de um excelente conforto graças ao seu descanso de pulso ergonômico. Este teclado mecânico para jogos permite combinar velocidade, iluminação e durabilidade. Possui interruptores mecânicos que permitem pressionamentos de teclas precisos e rápidos. Além disso, sua placa superior de alumínio anodizado é rígida e sólida. Portanto, você se beneficiará de um equipamento durável que não se deteriorará tão cedo. Também é robusto e suas teclas foram especialmente projetadas para resistir à poeira. Esta configuração é compatível com retroiluminação inteligente IMO. Isso permite que você tenha um bom brilho em todas as teclas. Você pode desfrutar do seu jogo mesmo no escuro. O apoio para as mãos removível permite evitar a sensação de pressão nas mãos. Vamos fechar esta apresentação com este teclado para jogos da Logitech. É especial por ser compacto. Se você não tem uma bancada muito grande, este modelo pode satisfazê-lo. Ocupa pouco espaço e pode ser usado sem dificuldade. Este teclado sem fio oferece desempenho profissional. Além disso, é rápido e economiza seu tempo. Você poderá tirar proveito de muitas funções e ter total controle sobre seu jogo. Uma das características especiais deste teclado para jogos é que você pode combiná-lo com outros acessórios de jogos da Logitech. Isso permite que você desfrute de uma configuração sofisticada e completa. Uma de suas vantagens notáveis é sua excelente autonomia. Quando devidamente carregado, é capaz de fornecer até 40 horas de reprodução ininterrupta. Você pode configurar cada tecla de acordo com suas preferências de toque, beneficiando-se assim de um teclado personalizado de acordo com seus gostos. Com sua roda de controle de volume e teclas multimídia, você pode controlar facilmente vídeo streaming ao vivo e áudio. Pois é amigos, e aqui termina o nosso vídeo dos melhores teclados para jogos. Antes de ir, convido você a se inscrever no canal se ainda não o fez. Além disso, não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Quanto a mim, eu logo voltarei com novas dicas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho